Nem os CDs, nem os CDs Esquece o meu telefone Que feio, que feio O mais feio É pra mim que atenda e fico te ouvindo A tua voz por dentro vai me consumindo Eu tenho que tomar uma dose também Nem vem No outro dia se desculpa por mensagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem Admite que a bebida é nossa desculpa Ouvir esse forró com a Roma se machuca Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecham os olhos E pensam numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Fecham os olhos Falar pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Nem os CDs, nem os CDs Nem vem No outro se desculpa por mensagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem Admite que a bebida é nossa desculpa Ouvir esse forró com a Roma se machuca Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecham os olhos E pensam numa coisa aí que não seja eu E pensam numa coisa aí que não seja eu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu É pra tocar seu coração Que o amor da sua vida sou eu Que o amor da sua vida sou eu Nem os CDs Música Cê sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar tempo Tô correndo perigo Posso tá aí pegando o fogo Te amando Se ela ligar Lago tudo voando Tô de corpo solteiro Sentimento amado Vivendo o futuro Esperando volta pra mim do passado Posso tá aí pegando O fogo te amando Se ela ligar Lago tudo voando Não quero te ver chorar Por isso não espere Que eu não bosta Cê tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz do peito Tira aquele trêsão gostoso Do meu peito Cê tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz do peito Tira aquele trêsão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Do meu peito Do meu peito Do meu peito Te amando Se ela ligar Lago tudo voando Tô de dor Tô de dor Me ajuda Me ajuda Tô de dor Tô de dor Tô de dor Tô de dor Tô ficando louco Tô ficando louco Só de imaginar Tô ficando louco Só de imaginar Tô ficando louco 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 De mim De mim Tô ficando louco 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 De um jeito perfeito, uma maneira de se entregar Tô ficando louco só demais ainda Tô precisando de um beijo emergencial De um carinho, de um cheiro emergencial Enquanto cê não volta assim eu vou vivendo Vou sofrendo ou vivendo assim Tô precisando de um beijo emergencial De um carinho, de um cheiro emergencial Enquanto cê não volta assim eu vou vivendo Vou sofrendo ou vivendo assim Uma hora você sai de mim Oh oh romance de faterra Uma hora você sai de mim Como eu fui se apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Dei um chá de gama Como é que não gama nessa safada? Todo mundo falou Pra não chanar, mas o meu coração chanou É que ela tem fama É ruim o amor, mas é boa na cama Tu joga sem sentimento, tu quica sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Tu joga sem sentimento, tu quica sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Tu joga sem sentimento, tu quica sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Tu sento sem sentimento, tu quica sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Nem o C10, nem o C10 Como eu fui se apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Dei um chá de gama Como é que não gama nessa safada? Todo mundo falou Tá no chanar, mas o meu coração chanou É que ela tem fama É ruim o amor, mas é boa na cama Tu joga sem sentimento, tu quica sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Tu senta, tu senta, tu senta, tu senta sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Tu joga sem sentimento, tu senta sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Tu fica sem sentimento, tu senta sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Música No início era tudo tão bonito, perfeito Não parecia que ia ter fim Você me conquistou com o seu jeito Virou inspiração pra mim Mudei meu jeito, tentei ficar como você queria Minha personalidade já nem conhecia mais Pra no final você deixar pra trás Tirar a minha paz Será que eu não conheci o seu verdadeiro eu Ou será que você se esqueceu De todo amor que eu te dei Triste fim Por que terminamos assim Você sequer pensou em mim Foi egoísta demais Que eu te dei Te dei todo o meu amor E você desvalorizou E colocou a culpa em mim Triste fim Por que terminamos assim Você sequer pensou em mim Você sequer pensou em mim Foi egoísta demais Que eu te dei Te dei todo o meu amor E você desvalorizou E você desvalorizou E colocou a culpa em mim Triste fim É romance É romance Bando de amor É romance Bando de amor É romance Nem o C10 Nem o C10 E faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tem Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? E faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tem Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Eu não sei se ainda tem uma ex? Eu não sei se ainda tem uma ex? Forró, romance de favela Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha água cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo se voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é o arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo se voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é o arranhão Que é o arranhão Pra quem já tá fudido Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nem o C10 Nem o C10 Parece que cê sente cheiro De ver vida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Que é o arranhão Que é o arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo se voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é o arranhão Pra quem já tá fudido Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E aí Nem o C10 Nem o C10 O dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Eu me apaixonei Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei E aí Vou te amar Pra sempre Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Com o C10 Foi só você Foi só você chegar Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Quero seu carinho Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E쉬u Sua boca pra beijar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem começo que o fim me passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida sem o livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô befeito Mesmo que você me ligue ou foda-se, cê segue e senta E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô befeito Mesmo que você me ligue ou foda-se, cê segue e senta E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Forró, romance de favela E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos E ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa E ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar no voo Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha jenta Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vem aí Nem o C10 Nem o C10 Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou Comigo Tudo até E se meu coração fosse hecho de aço Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive Isso é Arthur Rocha, bebê Nenhum CD na produção E vem aqui, vem aqui, vem a vara Nenhum CD, Nenhum CD Pode vir quente que hoje eu tô pegando fogo É a nossa primeira vez, mas você vai querer de novo Ela é masoquista, gosta de agressividade Mal sabia que eu sou o rei da maldade Então senta pra tranca que o papai tá gostando Senta pra tranca que o papai tá gostando Que paisagem ela tem pra que eu votando Senta aqui, senta aqui, senta vai rebolando Senta pra tranca que o papai tá gostando Senta pra tranca que o papai tá gostando Que paisagem ela tem pra que eu votando Senta aqui, senta aqui, senta vai rebolando Pode vir quente que hoje eu tô pegando fogo É a nossa primeira vez, mas você vai querer de novo Ela é masoquista, gosta de agressividade Mal sabia que eu sou o rei da maldade Pode vir quente que hoje eu tô pegando fogo É a nossa primeira vez, mas você vai querer de novo Ela é masoquista, gosta de agressividade Mal sabia que eu sou o rei da maldade Então senta pra tranca que o papai tá gostando Senta pra tranca que o papai tá gostando Que paisagem ela tem pra que eu votando Senta aqui, senta aqui, senta vai rebolando Senta pra o tranca que o papai tá gostando Senta pra o tranca que o papai tá gostando Que paisagem ela de bateu botando Senta aqui, senta aqui, senta vai rebolando Tchau